Música Boas pessoal Sou o Casio e estamos aqui do Alta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série De Minecraft Super Queda Com o Luís Peixo Peixoto Peixonauta que não é peixeiro nem pescador E que fala não Não Por que não? Para não perder o costume e tudo bem contigo Comigo está tudo e contigo está tudo Comigo também está tudo e contigo também está tudo Comigo está tudo porque agora estamos nesse mapa bonito olha só Ó Ó Luís Esqueceste De uma pergunta importante Qual? Perguntar aos fãs se está tudo bem com eles Ah e aí gente Está tudo bem com vocês comigo está tudo Com o Casio está tudo e com vocês está tudo está fiche Ó Comentem aí Se você está fiche digita 1 Se você não está fiche digita 2 Exatamente E se você está mais ou menos digita 3 É isso Você está mais ou menos digita 3 Porque eu e o Casio a gente está 3 hoje né Casio? É hoje nós estamos 3 Na verdade nós estamos 3 todos os dias né Vamos esquecer os outros dias Vamos falar só de hoje Hoje estamos 3 Vamos falar de hoje é Hoje nós estamos 3 Vamos lá Estamos aqui num mapa novo Tínhamos falado no último episódio de Superqueda Que nós ficamos tristes com aquele mapa Que estava muito lagado Que o servidor não dava Nem no single player estava a dar Estava tudo bugado Estava tudo estragado E afinal era mesmo um mapa Ok? Agora estamos num mapa Pelo menos eu espero né Ainda não começamos a fazer nenhum dropar aqui Então já vamos ver Mas este mapa parece estar super lisinho Nós estamos em servidor E está mesmo lindo Está maravilhoso E agora temos um mapa Que tem 6 níveis Eu fiz 4 com o meu dedo Não sei porque Tem 6 níveis ok? 6 níveis E tem um nível escondido Porquê? Porque aqui diz Nível 1 Nível 2 Nível 3 E são todos easy Quer dizer easy mais ou menos O primeiro é easy O segundo é medium O terceiro é hard Depois temos o nível 4 Que é very hard O nível 5 Very hard plus Plus E o nível 6 Que é very hard Plus 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 Ou seja Nós não vamos passar Está escrito aqui ó Vocês não vão passar A questão é que para mim Já passou a ser difícil A partir do nível 2 Mas ok Mas ocasião? Mas tem um nível escondido pessoal Que é este aqui Olha o que está escrito aqui Exatamente Temos que encontrar Uma sala secreta No nível 4 Que já é dos Very difícil Ou seja Ferrou então Então Se não vamos conseguir nem fazer o nível Quanto mais encontrar a sala secreta Mas vamos ver o que acontece Quem sabe Se calhar Nós vamos para o nível 6 E achamos mais fácil que o primeiro É verdade Pode acontecer Então Isto é o que? Isto é o que? Ah Não Não Ai que susto Que susto Meu Deus do céu Eu jurava que íamos ficar aqui presos agora à toa Deixa eu ver o que que fez de novo Ele escreve White Lobby 7 E ai? Que estranho mano Não sei Por acaso não sei Que estranho Bom ok Diz lá dois Vamos lá então Para o primeirinho Não Porque primeiro eu quero dizer uma coisa Oh pessoal Pessoal Se vocês gostam de superqueda Se vocês querem que superqueda continue aqui no canal Porque vocês sabem que superqueda de um momento para o outro Para a toa e acabou ok Acabaram as quedas Nem nos despedimos Nem finalizamos série Nem nada A série acaba e já acabou ok Então se vocês querem Diz Desculpa Não yeah eu falei yeah Ah ok pronto Se vocês querem que superqueda continue aqui no canal Vocês tem que deixar o like Vocês tem que comentar E a terceira coisa Super importante Se vocês Estão a ver o vídeo E viram tipo 2 minutos E não podem ver mais Deixa o vídeo andar de fundo Vai fazer as tuas coisas Deixa o vídeo andar de fundo Ok? Porque isso ajuda muito o canal Porque o Youtube hoje em dia funciona a nível de retenção Ok? Que é tipo Enquanto mais pessoas virem o vídeo completo melhor Mais pessoas vão ver o vídeo Mais pessoas vai chegar o vídeo Então por favor Se vocês estão a ver o vídeo E tem que parar Porque vão fazer alguma outra coisa Vão comer e etc E tem que deixar o vídeo aí Deixa o vídeo rodar Depois voltas a ver o vídeo Quando puderes ok? Deixa o vídeo aí Não foi mal É tranquilo E ajuda ok? É isso Ajuda muito So much Os amiguinhos E ô Casio Por que você está verde? Eu estou verde Por causa do Poké Heroes Eu faço que eu sou o Hulk Ah então você é o Casio O'Brien Hulk Casio O'Brien mano Grande Casio O'Brien Quem conhece Fala aqui nos comentários Casio O'Brien Casio O'Brien mano Bora lá Nivalu Bora Oi? Céu Ó ficou diamantinho Pera É aqui mesmo? Não Não É aqui ó Sala de teletransportation Aqui ó Nós temos que ativar o botão E depois é que vamos passar Oh que louco mano Boa É bonito mesmo E agora Ah Ah Cê foi Ó Tô aqui Mano que lindo Que mapa louco Que bonito Pessoal Atenção foi o Luís que encontrou o mapa Já de uma vez vou dizendo né Ah Olha Foi o Luís que encontrou... E agora E a gente achou que a gente quer a boia ruim né mano É Mano O negócio é boia bonito mano Pior mano que o mapa bonito do caralho Ah Só pra não perder o costume Não passou o negócio de primeira Mano eu quase que passava do primeiro Já sei onde é que tá a água e tu não Ah mas tu já morreu mano Ah não tem o contador mano Tem Ah mano Tem Ah mano Oi No caso eu só me engana mano Oh Oh Luís acho que do lado onde tu me atiraste é o lado onde nós temos que finalizar o mapa É mesmo? É É Ou então eu acertei o lado que eu te atirei Quase Luís Quase Luís Quase Luís Vou buscar meu cafezinho tá bom? Rapidão Não que eu já tô quase Vais buscar no difícil Não te preocupes Tá bom Vai deixa eu buscar aqui rapidinho Filha da mãe Pessoal A questão aqui é que estes mapas Não tem comando Tipo não aparece no chat que nós morremos Que mudamos de game mode Não aparece nada Então não sabemos O Luís não vai saber quantas vezes é que eu morri O que por um lado é bom né Assim o Luís pensa que eu tô aqui a analisar o mapa enquanto eu tô a morrer 300 vezes Mas pronto É analisar o mapa Eu analisei o mapa de primeira aqui Deu boa velho A primeira analisada Eu ainda tô a analisar mano só Eu ainda não comecei a tirar Ah então tá bom Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Se você ainda não começou Então tá bom A hora que você quiser começar Você avisa Tá bom? Tá bom Aqui ó Já tô tomando meu cafezinho Já passei no coador Sabe de que que eu acho que é mano? Qual é que é o meu problema? É que eu sou todo Hulk mano E o Hulk é muito grande É um bom ponto? Então eu não consigo passar por um bloquinho só mano Ah mano mas Eu acho que se tu passar no shift Ele passa mais esgueiradinho nos blocos sabia? É sério? Eu tava descendo no shift mano E parece que quando eu tipo Eu vou passar por um lugar muito apertadinho Eu clico o shift Ele vai mais tipo Mano Apertadinho Tu não caiu na beiradinha Fiz a beirada mano Por primeira vez Tu não caiu na beiradinha Por primeira vez Chego lá em baixo mano e morro O cara caiu na beiradinha Mas também demorou 30 saltos pra passar o fácil Mas o que que eu disse no inicio do vídeo? Eu disse que o médio vai ser o difícil pra mim já Ah não então se é assim então tá fixe Gente eu só tô dando uma olhadinha aqui no negócio velho Pra ver se não tem nada escondido Porque é mapa novo né Vai que Vai que né Também é verdade Também é verdade Mano mas muito bonito este mapa Sério? Que coisa linda mano Muito bem feito mesmo Que coisa linda Vamos lá então pessoal Depois eu quero ver até quem criou isso daqui Que que eu vou querer jogar em mais mapa dele velho Ai 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 Primeiro nível Computated Boa E aí Agora vamos pro nível 2 Agora o caso já não passa mais do primeiro Agora já pode esquecer mano Agora o caso vai ficar preso Agora pode fazer o mapa sozinho Minha mina Minha mina Minha mina Minha mina Minha namorada Minha casa minha sina Do meu condomínio Tu és filha da mãe Luís É sério Tu passou? Não Não Eu achei a aguinha Eu já achei a aguinha Casio Achaste a aguinha? Eu achei já a aguinha Onde é que? É ali? Vem Cacau Vem com o pai Ai Eu tenho que passar nesse meio ali Casio Ok Tu vai ver quando tu passar naquele meio ali tu vê Tá bom Mano eu sou horrível pra passar aqui nos meinhos mano Não diga se já finalizaste né Luís GGzão GG GGzão 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 é no GTA Pessoal se vocês querem ver GTA já sabem Canal Casio GTA É um amigo meu Ela é muito bom a jogar GTA É muito divertido Vão lá e vejam Ela é muito parecida comigo por acaso GG GGzão O Casio Diz É então Termina aí que tem uma surpresinha pra gente aqui Quando não? Uma assim Quando não tem surpresa pra nós mas Então Tu viu aquele bloquinho que eu te falei pra ti? Pode ir porque é por ali Pode confiar no peixe Vai por ali que é ali Tá bem Mas não é reto mano Mano é só ir desviandinho É só ir um pouquinho pra frente e um pulado É fácil Mas não dá porque eu sou gordo Ó eu vou dar TP pra você Quando você estiver lá em cima avisa que eu vou dar TP Eu vou te ensinar o caminho Tá vai Espera aí que eu estou aqui a tentar descer agora outra vez Olha mas eu morro por causa da unha vai tenta Ó Vem com o paizinho Vem com o paizinho Ó Tu tem que vir aqui ó Fica nessa posiçãozinha aqui nesse bloquinho E só vai pro lado ó E desce Não esquece de usar o teu sprint mano O teu sprint é muito importante quando tu quiser ir pra frente e pra trás Já vi a água mano É fácil mesmo mano Eu falei? Caraças Agora estou com fogo atravessado Para fogo Por que que o fogo fica comigo? Fogo meu Ô fogo meu Nossa senhora Fui pra água já direto antes de passar esse muro O muro de ladinho É o muro do ladinho mano Olha tem diamante aí Eu acho que eu vou minerar diamante mas Mano será que não dá de ir pelos carrinhos ali não? Não não dá mano Não dá mano Não acredito nisto GG GGzão GGzão monstro Tu disseste GGzão eu tinha que conseguir mano É o GGzão mano Ah então ta bom Olha na frente Casio Mentira E agora? Eu não sei o que a gente faz aqui Também não mas eu vou Eu vou pisar primeiro e depois a gente descobre Pera Olha pra mim Casio, filma Vai амmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mas é uma boa ideia mandar isto fora Agora fala a verdade Pronto, já está Mandei os TNTs todas fora E agora? E eu já fiz de novo aqui um negócio Porque eu sou zica do baile Mas isto é suposto fazermos o quê? Mano, é porque embaixo Não sei se tu viu embaixo da água ali Ela parece ter um cristalzinho Não sei se a gente pode quebrar esse cristalzinho Na verdade não sei Não, não é cristal Encontrei a sala secreta Sala secreta? Onde é a sala secreta? Mas é uma sala secreta para finalizar o mapa Olha aqui, olha aqui o meu nome Onde é que é isso? Olha o meu nome Onde é que está o seu nome, Manoel? O que você está fazendo aí, Manoel? Entra, vai, anda Aonde, Manoel? É, Luiz O Luiz está meio seco, pessoal Oi, Luiz Mano Manoel? Estou aqui, Luiz E aí? Oi, Manoel Vai aqui Tanã Ah, não tem uma entradinha aqui atrás, Mano Finalizamos o segundo mapa Segundo mapa nosso Segundo nível Boa fiche, Mano Esse mapa é muito legal, Mano Está muito fiche mesmo, Mano Está muito fiche mesmo Vamos lá para o terceiro nível agora Se virmos que é muito difícil Fica para o próximo episódio, Ok? Então dá mal Vai, Cazão Vai lá Tu vai de primeira, tá? Vai, vem comigo Vem comigo Fica aqui parado Fica aqui parado Isso aí, vai Tô paradinho Olha aqui, olha aqui que cenário Oh, oh Muito fiche, né, Mano? Nether Nether Nethercastle Tem água já aqui, Mano? Não é água Ué? E agora? Não sei Mas pelo menos estamos aqui já Era para cair aqui, supostamente Supostamente E agora? Tem uma caída aqui no meio Eu nem vou falar nada Eu só Só concordo, Mano Só concordo Quem você está descendo aos pouquinhos, seu danado? Eu não estou descendo aos pouquinhos, Mano Deixaram-me descer até aqui Eu venho até aqui Bom Mano, o que é isto? Laguei tudo Laguei tudo Mas já morri Pronto O lag foi mesmo do meu Minecraft Porque não estava à espera dessa quantidade Não Aqui também lagou Acho que é o command block que tem ali, Mano Ah, ok Ó Pou, pou, pou Agora é a nossa hora, Cazão Eu ia direto, Mano, já Tu não ia direcinho Ai Deixa eu rescar Eu achei a água, Cazão Olha onde é que é a água É aqui no cantinho Vem aqui comigo, no cantinho Ó Aqui Nesse lado aqui É aqui Ó Ó É aí? Ai, Mano É, véi É? Ok Peraí, então Mano, é muito difícil Como assim? Passar por isto, meu É, paizinho A vida não está fácil para ninguém, Pai Mas para que está esta queda aqui Tipo Com 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 slime Ainda não entendi bem Horas Horas? Ah, Mano Eu sou muito ruim nesse jogo, Mano Eu sou muito ruim, Mano Se o Luiz diz que é ruim Imaginem o Caz, Pessoal Eu estou bem triste, Mano Se o Luiz diz que é ruim Imaginem o Caziozão É muito difícil, Mano Eu desisto, Mano Não desistas nada, Mano Brinque-se Eu vou passar aqui O Caz vai ter que ficar para o próximo vídeo Ele passar aqui ainda Vou te lixar, Luiz Vou te bater Não vai Não vai porque Eu fiz um GG Mentira, Mano GGzão Ah, eu Era só cair no azul Eu caí no ver Vai, Luiz Afinal, esta cena aqui A mostrar o azul e o vermelho É para nós percebermos, né? É Ah, é por ali mesmo o Cazio GGzão Mano, estou farto desta queda aqui Estúpida Olha isso, Mano Que unha gigante que o Hulk tem, Mano Você não está falando que é culpa da unhazinha do Hulk, Mano Estou É verdade? É verdade, Pessoal É verdade Também não cortas as unhas, morres Espera aí, espera aí Deixa eu cortar as unhazinhas aqui Pronto, cortei Vamos ver se agora vai É, agora sim Vamos tentar dar o famoso GG Agora foi a cabeça, Mano Eu acho que eu sou o Jimmy Neutron, Mano Eu sou tipo o cabeçudo Tá louco, velho Jimmy Neutron Pessoal, mais três tentativas Vamos ver o que acontece Se não, fica o próximo episódio GGzão GGzão Mentira, né, Luiz? GG GGzão Tu estás de brincadeira, né, Luiz? GG GGzão Vai, português Você tem capacidade Você viu por onde é? Viu O problema é passar, Mano GGzão O problema é eu passar por um buraquinho tão pequenino, Mano Tadinho do buraquinho, meu Isso, Mano Só mais uma tentativa, Pessoal Senão não dá Fica para o próximo episódio Mano, já tá Este é hard, esquece, Mano Esquece Eu não falei para você, Mano Que eu ia terminar e o caso ia ficar chorando para o próximo episódio Vai que lixar Olha isso Passei e bati na porcaria da Glowstone Ora, pois, português Tenta, vai, agora você vai conseguir Eu vou te mandar minhas energias Ó Não Vai Tá bom Vai Energias boas Pronto, morri Meu Deus O caso é muito ruim, Mano É isto, Pessoal Deixem o vosso like Partilhem Comentem Espero que vocês tenham divertido e tenham gostado Isto é o quê, Mano? Isto é o quê, Mano? Ah, eu me matei Eu me matei Não é lava sem querer Cássio Não é possível, Mano Oh Oh, Cássio Exatamente, Luiz Eu tinha passado por ali antes Será que eu era um cheater? Não sei, mas afinal É mais fácil por ali É, Mano É mais fácil por aqui, Mano Mas vamos terminar no próximo Pera, pera que eu agora descobri aqui uma coisa Que eu quero experimentar agora É esta, né? Deixa eu ver Você não tá querendo experimentar o negócio Não é aqui, Mano Isso não é aí Deve ser aqui É aqui, então É aqui Olha, onde é que eu vim? Olha, onde é que eu vim? Onde é que eu vim? Exato E agora? Isto tem outros lugares para poder cair, Mano? Mais fácil, acho eu Eu vou descobrir Sozinho É mais fácil pelo outro lado É? Vamos só Espero que vocês tenham gostado deste episódio E se vocês gostaram Deixem-se like Partilhem Comentem E já sabem Se não puderem ver o vídeo todo Deixem rodar o vídeo De fundo Que assim vocês ouvem E vão fazer outra coisa Ou assim E ajudam também o canal Ok? Like Partilhem Comentem E inscrevam-se no canal também do Luiz Ok? Vou deixá-lo aqui embaixo na descrição E é isso Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem